Olá pessoal, eu sou o Adriano Ribeiro e bem-vindos a mais um vídeo no Road to Agility. Gostaria de começar com uma citação. Qualquer organização que projeta um sistema, digo de forma amplamente usada, no termo mais amplamente usado, vai produzir um projeto que no todo é uma cópia da estrutura de organização da corporação. Você concorda comigo? Bom, essa é a lei de Conway. Mas qual é a relação dessa lei com o trabalho do arquiteto e o alinhamento com a empresa? Vamos conversar um pouco sobre isso. Mas antes, eu gostaria de, como vocês sabem, o canal depende de vocês. Por favor, se inscrevam, curtam, ativem as notificações, compartilhem suas... Se essa informação está sendo boa, está sendo relevante para você, eu peço que comente, interaja comigo, que eu vou ter o maior prazer em responder a qualquer pergunta que você tenha. Bora compartilhar informação de qualidade. Vamos ampliar aí essa comunidade em torno de conhecimento e do compartilhamento de boas informações. Ok? Isso vai ajudar, vai me incentivar a produzir cada vez mais conteúdo e mais relevante. Eu sempre trago coisas que eu uso ou que eu estudo e pretendo implantar ou não, ou estou testando. Muitas coisas que eu tenho apresentado aqui são possibilidades que eu estou avaliando. Então, é bem importante essa interação com vocês. Ok? Vamos lá, então? Tá, essa semana, na verdade, tem alguns livros que eu considero de referência, assim como, por exemplo, esse, que é o Pattern-Oriented Software Architecture, é uma coleção de livros. São seis ou sete livros, se eu não me engano. E eu estou sempre avaliando, sempre buscando informações que me ajudem a desenhar melhor as soluções, a organizar times, a organizar informação. E principalmente nesse momento onde a gente tem tantas possibilidades tecnológicas e está havendo também uma certa tendência, assim, dos papéis não terem aquela especificidade tão grande. Ah, o arquiteto, o cara que desenha, ou seja, se isso ser dividido com mais pessoas conforme a maturidade do time. Então, eu estava olhando o capítulo 5 do volume 5 dessa série de livros e dois padrões me chamaram muita atenção porque são coisas que eu acho de extrema importância, principalmente dentro desse cenário de uma empresa que está buscando agilidade e que, claro, quer otimizar os seus recursos, quer tentar aproveitar as inovações, aproveitar as oportunidades, mas ao mesmo tempo não quer perder produtividade, que é estar pronta. Principalmente, hoje em dia já está começando a surgir o conceito de agility, de agilidade, não é mais o agile, não é o ágil, o ágil da metodologia, agora é o agility, que é resposta, que é o negócio se adaptando rápido, que é o negócio trabalhando com, ou seja, as pessoas trabalhando com o mindset. Então, enquanto que agil era metodologia, agility é mindset, é você voltar às origens da agilidade e, então, adaptar ou pegar as melhores ferramentas que vão possibilitar que o seu negócio responda rápido. E dentro dessa pegada eu separei duas dicas. A primeira delas seria arquitetos também implementam. Eu não sei se isso é estranho para você, mas tem empresas que o arquiteto, ele, de certa maneira, acaba se distanciando. Eu mesmo, em alguns projetos, em períodos que eu desenvolvo menos, eu me sinto um pouco desconectado. Tá, mas como assim desconectado? Acontece que uma coisa é a ideia, é a visão da solução, a outra coisa é o dia a dia. E, principalmente, conforme os cenários vão se desenhando, as especificações, as priorizações, determinadas funcionalidades e os desafios do dia a dia vão surgindo, se você não tiver com aquela prática, digamos assim, se você não tiver afiado, você vai perdendo essa capacidade de reação e de adaptação. E isso pode causar ou pode fazer com que o arquiteto acabe projetando ou elaborando soluções que, às vezes, vão ser muito complexas de serem implementadas. E vai impactar e vai desencadear uma onda que vai aumentar o custo do projeto. Ou seja, se o arquiteto está envolvido no dia a dia, pode até ser que ele não fique full time, que ele não fique tempo integral, por exemplo. Tem projetos que eu não fico envolvido o tempo todo. Às vezes, acontece de estar envolvido em vários projetos ao mesmo tempo e tal. Mas é importante que a gente não se desconecte da realidade do dia a dia. Até mesmo para evitar discussões desnecessárias, cobrando coisas dos desenvolvedores que, muitas vezes, nós perdemos o tato daquele contato com a tecnologia mais de perto e com os desafios. E, principalmente, até considerando já esse conceito de agilidade, voltando às origens, até para a gente fazer uma revisão, para a gente avaliar uma forma melhor de fazer. E, principalmente, ficar mais próximo do time e até para receber feedbacks e aplicar isso no próprio dia a dia ou no projeto. Então, assim, é de suma importância esse contato com o dia a dia do desenvolvimento também. Sob pena de tomar decisões que poderão não estar alinhadas com o dia a dia ou a realidade do projeto. A segunda é de suma importância, principalmente, para a companhia, ou seja, para a empresa, que seria a arquitetura segue a organização. E aí a gente volta a Conoys Law. Ou seja, o desenvolvimento, qualquer sistema, ele representa ali o negócio ou a companhia. E, principalmente, dado a esse momento que a gente está vivendo agora, por exemplo, como princípios arquiteturais, como o do DDD, Domain Driven Design, que está ampliando ali as suas possibilidades e se tornando não simplesmente um padrão arquitetural, mas como uma forma de se olhar para os processos da empresa e se representar aquilo formalmente com uma simbologia que te possibilite implementar aquilo como uma solução ou automatizar aquilo. Já vista o EventStorm, que é uma metodologia de especificação que utiliza ferramentas do DDD com uma simbologia simplificada, mas que te ajuda a materializar as entidades que serão desenvolvidas ou serão escritas em formas de código. E outra, os próprios elementos desses diagramas gerados, dos fluxos gerados pelo EventStorm podem ser extraídos os indivíduos, as operações ou as funcionalidades e os contextos que serão implementados ou escritos nas UserStories, caso você use. E aí ainda facilita a criação dos exemplos, caso você use o Specification by Example. Ou seja, é de soma importância que a arquitetura siga, ela evolua com a estrutura da empresa. Então, assim, eu vou mostrar aqui... Então, como exemplo, eu estou trazendo aqui o TudoAgility, que ele representa bem esse momento de ter uma arquitetura, ter uma fundação, mas que, ao mesmo tempo, ela não crie tensões junto à empresa, junto ao desenvolvimento, ou seja, a empresa pode evoluir, que as aplicações terão margem para evoluir junto. Não tem aquela coisa da solução, da arquitetura ficar para trás e depois ser necessário gerar um custo todo para fazer a migração ou a atualização. Então, por que eu estou mostrando TudoAgility? Porque aqui eu montei um desenho que eu modelo o domínio da empresa, ou seja, o domínio de negócio. E esse domínio de negócio eu posso expor e persistir da forma que eu quiser. Então, assim, ou seja, o trabalho de arquitetura, ele, ao mesmo tempo que se especializa no domínio, mas ele dá flexibilidade para que seja exposta como uma aplicação web, como uma aplicação desktop, como uma aplicação Android mobile, enfim. E isso ainda pode ser representado ou portado para qualquer tecnologia, para qualquer ambiente, ou seja, é importante que a sua arquitetura não trave, ela dê margem para a evolução junto com a organização. As soluções, elas são feitas para trazer um retorno para a empresa, para automatizar um processo, ou para dar transparência num processo que já existe, ou para dar a previsibilidade da execução do dia a dia da empresa, possibilitar a gestão, enfim. Então, é necessário que a arquitetura seja dinâmica. A gente pode até lembrar lá do Bruce Lee, aquela citação dele. Be like water, ou seja, é como a água, se ela é colocada num pote, ela vira um pote. Se ela é colocada numa garra, café, ela se adequa àquela forma, àquele espaço que ela tem. Mas ela não perde as propriedades. A pinga ou ela inunda como uma chuva. Então, pense. A dica final aqui é, pense na estrutura, pense na fundação de aplicações mais do que na aplicação em si. Porque uma outra coisa que é muito comum é desenvolvermos frameworks, mas esses frameworks acabam amarrando sem ter um alinhamento muito específico com o negócio. Camadas horizontalmente dispostas podem não ser suficientes para te definir as fronteiras, definir os contextos necessários para proteger os seus objetos de negócio. Então, sim, é bom você desenvolver os seus frameworks, ou seja, aquelas empresas que têm os times de arquitetura e pensam em otimizar o trabalho dos times de desenvolvimento. Sim, isso é legal, mas procurem projetar em camadas, mas que essas camadas gerem frameworks e que eles estejam dispostos em volta dessa camada de domínio e que essa camada de domínio garanta o uso e, digamos, a interface do seu negócio e que possa acompanhar o negócio. Beleza? Bom, pessoal, eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que essas duas dicas sejam muito importantes, sejam válidas. Para mim, elas são em todos os novos projetos que eu recebo, que eu participo das primeiras reuniões para fazer a estimativa das propostas. Eu sempre procuro entender, porque não adianta a gente ter uma única ideia. Porque não tem nada pior do que ter apenas uma ideia. Ou seja, a gente precisa chegar com uma tela em branco, mas que o conhecimento prévio de estrutura possa ser usado para dar agilidade. Para se tornar o Enem Agile, assim como eu disse no início, para ter mais agilidade. Vamos trabalhar o Mindset, então, para alinhar, nos conectar, nos comunicar e entregar cada vez mais valor. Beleza? Então, tá, gente. Valeu. Até a próxima. Tchau, gente.